Vem aí um novo concurso para a PMPE, 2.500 vagas anunciadas. E você, continua sofrendo com a matemática? Eu te garanto, se você quer passar, você tem que gabaritar a matemática. É exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula onde a gente vai fazer questões de matemática para a PMPE. Opa, eu sou o professor Renato Oliveira, sou um dos faladores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo nós vamos resolver umas questões de matemática para a PMPE para você detonar e ver que é possível, sim, gabaritar, realizar seu sonho de ser policial, militar e ter sua estabilidade financeira, beleza? Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações para ter acesso a mais conteúdos com esse. Deixa o teu like aqui, que aí o YouTube vai começar a distribuir para mais gente e também baixa o material da aula que está na descrição para você acompanhar. E agora, vamos lá. Ó, não adianta. Eu preciso, antes de começar a resolver as questões, a te mostrar o nosso método de ensino. O nosso método de ensino é, nós chamamos de Método MPP, que é o Método Matemática para Passar. Mas ele, mais nele, existe a tríade. E o que é a tríade do Método MPP? São três técnicas que regem o nosso método e faz com que ele seja totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões e, assim, gabaritar a prova. Mas quais são essas três técnicas? A primeira técnica é o Método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é Método dos 50? Gente, uma vez que você interpretou, você tem, no mínimo, 50% da questão na tua mão. Beleza, Renato. Aprendi a interpretar. E agora? Você tem que resolver. Aí entra a segunda técnica, que é onde você aprende a resolver. O que é a técnica, a segunda técnica? É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual técnica usar para resolver. Beleza, aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Agora eu preciso colocar em prática para gabaritar. Aí entra a terceira técnica. O nosso método, a técnica 20-80. O nosso método é todo focado em 20% na teoria e 80% no exercício. Aqui é muita prática. Só para você ter ideia. No nosso curso, para a PMPE, nós resolvemos mais de 200 questões e vídeos. Com isso, você destrava a sua aprovação. Ah, mas eu não acredito nisso. Então vem comigo até o final, que você vai ver o caso de um aluno nosso que destravou a aprovação. E hoje está na PMPE. Agora vamos lá. Vamos botar. Por que eu parei... Ó, vamos lá. Por que eu parei e te mostrei isso? Por que, galera? Eu ia chegar aqui e ia falar sobre isso. Você, meu Deus. Porque até hoje você estudou pelo jeito errado, que é o jeito tradicional. Como é que é o jeito tradicional? Te dá um monte de teoria e no final dá um exercício quando dá. Eu sei disso por quê? Eu passei por isso também. Lá na quinta série eu quase fiquei reprovado porque o professor estudava o jeito tradicional. Quando eu fui para a sexta série, que hoje é sétimo ano, o professor me mostrou uma técnica sensacional que deu super certo para mim. O livro que usava era praticando matemática. Dava um pouco de teoria e muito exercício. Aquilo ficou na minha mente de uma tal forma que ali já nasceu o método MPP. Quando eu virei professor, eu voltei nisso e falei, cara, tem que ser teoria necessária e exercício. Prática, prática, prática. E hoje está aqui o método MPP. Então, vamos lá. A gente sempre que for começar a partir de agora, vai começar assim. Agora tu tem um método para seguir. É o método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Galera, sublinhar para interpretar. Beleza? Porque antes você ia pegar aqui e ia falar, considere a palavra cinema, o número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza. Meu Deus, não sei o que fazer. Então, agora tu vai ter método. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Considere a palavra cinema. Está aqui a palavra cinema. O número de anagramas que começam com a letra C. Começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza. Opa! Questãozinha que fala de anagramas é uma questão de análise combinatória. Está bom? Toda questão que fala de anagramas é uma questão de análise combinatória. E aí, galera, para resolver, a gente usa a técnica R. Mas, Renato, o que é a técnica R? Beleza? Já interpretei combinatória. O que é a técnica R? A técnica R é o que a gente te ensina na maneira correta de estudar, fazendo o seu resumo e mostra o que deve ser feito para resolver. Galera, anota aí. Toda vez que falar anagramas, o problema é de permutação. Está bom? Falou anagramas, o problema é de permutação. Show? Falou anagramas, o problema é de permutação. Zero trauma. Então, repete em casa. Falou anagramas, o problema é de permutação. Falou anagramas, o problema é de permutação. Então, a palavra é cinema. Cinema. Aí, ele quer saber quantos começam com C e terminam com A. O que você vai fazer? Cinema tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai fazer seis traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Assim que você vai fazer. Ele diz que tem que começar com a letra C. Então, a primeira letra aqui, só pode entrar a letra C, tá? E tem que terminar com a letra A. Então, aqui só pode entrar a letra A. Show de bola? Essas duas letras estão fixas. E aí, é permutação. Permutação de quantos elementos? Desses que ficam soltos aqui, dessas quatro letras que vão ficar soltas. Ou seja, o resultado é 4 fatorial. Por quê? Para resolver permutação, você coloca o fatorial. E o que é o fatorial? É você pegar ali, ó, 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É você pegar o 4 e vir multiplicando por todos que estão antes dele até o 1. Então, vai ficar como? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá quanto, gente? 24. Zero trauma, né? 24. Qual é o meu gabarito aí? Letra D. Marco vira vitória. 24. Matei. Simples assim. Ah, não acredito que é só isso. É só isso. Por quê? Agora você tem um método. Vamos ver aqui outra. Olha aqui, ó. Método dos 50. Vamos sublinhar para interpretar. Beleza? E, ó, esboçando o gráfico da função real de variável real, definida por... Ó, esse 2 aqui era para estar aqui em cima, tá? No plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas. x do vértice e y do vértice. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Opa, sublei. Já vi que é um probleminha de função do segundo grau. E aí, função do segundo grau, né? Lá no nosso curso, nós mostramos o passo a passo, que tudo que você precisa até a gente chegar para resolver as questões. Mas aqui, de cara, você está falando de quê? Ele quer a soma das coordenadas do vértice. Então, você tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Beleza? E aí, como é que eu faço para achar x do vértice e y do vértice, Renato? Vem comigo, ó. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar aqui a função. f de x igual... x ao quadrado menos 2x mais 4. Essa é a função. Show de bola? E aí, eu sempre separo quem é o a, o b e o c. O a sempre é quem está com a letra ao quadrado, tá bom? É 1. O b é quem está com a letra, menos 2. E o c é 4. Show? Agora, eu vou usar a formulazinha do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a. Ela é mais fácil de usar. Então, eu vou usá-la logo, tá? Então, vai ficar menos... Menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos é mais. 2 sobre 2 dá 1. Ou seja, o x do vértice vale 1. O x do vértice, meus amores, vale 1. Tá bom? Deixa eu melhorar aqui esse 1. x do vértice vale 1. Agora, existe uma fórmula para o y do vértice? Existe. A fórmula é menos delta sobre 4a. Mas, galera, olha para cá. A gente ensina isso no nosso curso, tá? Cara, quando você acha x do vértice, para achar o y do vértice, é só você pegar e substituir ali. Ok. Ué, o x do vértice não é 1? Onde tem x aqui, tu bota 1. Vai dar o resultado do y. Sempre, só toda vez. Vamos lá, ó. Então, vai ficar, ó, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 4. Então, o y do vértice fica 1 menos 2 mais 4. Isso daí vai dar 3. Show? Então, o y do vértice é 3. Tá legal? 4 menos 2, 2 mais 1, 3. Só que ele quer, na real, a soma, né? Deixa eu parar aqui. Ele quer, na real, família, a soma, né? Ele quer, na real, a soma desses caras. Então, a soma vai ser 1 mais 3, que dá 4. Zero trauma. Tá aí a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra A. de I love o método MPP. Tá vendo? Como você é capaz. Você só precisa se dedicar e ter acesso ao método MPP. Vamos lá. Simbora. Mais uma, ó. Método 250. Vamos lá. Uma sequência de números reais é chamada progressão aritmética se a subtração de termos consecutivos for uma constante. Se uma sequência de progressão aritmética tem como segundo termo o número 7 e como décimo termo o número 39, a soma dos seus cinco primeiros termos é igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, olha pra cá. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, amor. Olha pra cá. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Deixa eu dar uma passada aqui que tá cortando, né? Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Primeiro. O problema é de PA. Técnica R. Me diz o que eu quero, né? Eu quero achar a soma dos cinco primeiros termos, né? Então, vamos lá. Eu quero a soma dos cinco primeiros termos. Vamos separar o que ele deu. Ele falou que o segundo termo é 7, ou seja, o A2 é 7. Falou que o décimo termo é 39, o A10 é 39, ele quer a soma dos cinco primeiros. Ele quer a soma dos cinco primeiros. Galera, olha pra cá. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês ficam tão noiados com fórmula que aí vocês querem a soma dos cinco e tal. Cara, soma dos cinco. São os cinco primeiros. São números. Pela PA aqui de cara, se o décimo termo é 39, eu já vejo que o APE é com números pequenos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar os cinco primeiros termos e vou somar. Vai ser mais fácil. Eu tô te falando. E a Upto consegue fazer várias questões assim, tá? No nosso curso, a gente mostra isso pra vocês. Então, vem cá. Primeira coisa. Cara, tu precisa achar a razão. Por quê? Quem tem a razão, tem tudo. Como é que você faz pra achar a razão aqui, Renato? Cara, pra achar a razão, olha pra cá no método MPP, como é que a gente faz pra achar a razão. Razão. Não precisa de forma, não precisa de nada. Só você seguir isso. A razão sempre vai ser a diferença dos termos, tá? A razão, você sempre vai fazer isso aqui, já vai cair direto a razão, tá? Vai ser o último menos o primeiro, tá? Sempre. 39 menos 7, dividido pela diferença dos termos, tá? 10 menos 2, beleza? Já dá a razão. Show de bola? Já vai te dar a razão. Sempre vai ser isso, tá? Você vai pegar os termos, né? A diferença dos termos, o último menos o primeiro, dividido pela diferença dos termos reais. Então, 39 menos 7 dá 32, 10 menos 2 dá 8. Então, a razão aqui vale 4, meu povo lindo. Quanto vale a razão? 4. Acabou. Cheguei. Razãozinha vale 4. Zero trauma. Razãozinha vale 4. Agora que eu sei que a razão vale 4, cara, eu vou achar os 5 termos e somar. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo termo vale 7. Se eu estiver indo para frente, eu somo 4. Mais fácil, né? Somar 4. Aqui vai dar 11. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 19. Só é somando 4, né? Mais fácil do que substituir na forma. Agora, se eu voltar aqui, eu vou tirar 4. Então, aqui vale 3, né? Para frente, a gente soma. Para trás, a gente diminui. Agora é só eu somar. Na humildade, 19 mais 15 mais 11 mais 7 mais 3. Tá? É só eu somar. Beleza? Isso daqui vai dar... É a 9... Aqui, ó. 3 mais 7 dá 10. 11. 16. 16 mais 9. Quando dá 16 mais 9? Cara, faz na mão, cara. 16 mais 9. Vai dar 25, né? 25. Beleza? Fica 5 aqui. Agora, 2 mais 1. 3, 4, 5. Quanto dá a soma? 55. Essa é a resposta. Acabou. Zero trauma. A pessoa usa a fórmula. 55. Marco V da vitória. Na humildade, cara. Pegou o bizu para achar a razão? Cara, não tem mistério. Subtrai os valores. Como é que é a razão? Subtrai os valores do último menos o primeiro. Dividido pela subtração dos termos. 10 menos 2. Acabou. Achou a razão. Achou a soma. Foi embora. E foi feliz. Beleza? Vamos lá fazer a próxima? Vem comigo. Mais uma. Método 250. Se liga. E vem comigo que eu tenho um convite muito especial para você que vai fazer a prova da PMPA. Está legal? Ele está se preparando aí. Vem comigo. Vamos lá. Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros e 27 são canhotos e 8 são ambidestros. Ambidestros, direita e esquerda. A probabilidade de um desses alunos escolhidos ser apenas destros é apenas destros. O problema é de que? Probabilidade. Então, já vou botar aqui. Probabilidade. Esse é o problema. Técnica R me diz o que? Técnica R. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você pode usar a regra do E, a regra do O, que não apareceu. Ou caso geral. Caso geral é o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu vou separar as informações. Eu tenho um total de 80 alunos, né? Total de 80 alunos. Destros, né? Destros são 45. Canhotos são 27. E ambidestros, né? Destros e canhotos são 8. Aí, ele quer a probabilidade do cara ser apenas destros. Cara, você pode montar o diagrama, mas eu acho desnecessário. Por quê? Pensa comigo. Ele quer a probabilidade do cara ser apenas... Destro. O cara ser apenas destro. A probabilidade do cara ser apenas destro, galera, é o que eu quero sobre o total. Pensa comigo. Quantos são destros? 45. Sendo que desses, 8 também são canhotos. Apenas destro vai ser o quê? 45 menos 8 sobre o total que é 80. Acabou. Tá? 45 menos 8. Quanto dá 45 menos 8, família? Não? 45 menos 8. Tira 5, tira 3. 37. 37 sobre 80. Show de bola? Então é 37, 80. Tá legal? 45 menos 8. 37, 80. Agora, galera, sobre o total que é 80. Agora, preste atenção. Você tem que passar para percentual. Como é que tu vai fazer para passar para percentual? Tu vai multiplicar aqui por 100%. Pode cortar um zero. Essa brincadeira vai ficar 370 dividido por 8. Agora, deixa eu te dar um poder. sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Porque ela está ali, tá? Olhe para a resposta. Como assim olhe para a resposta, Renato? Vamos lá. 37. O primeiro número é 6, 5, 2, 3 ou 4. Aqui, 8 vezes 4, 32, né? 8 vezes 9, 36, né? Opa. Ali tem que dar 37, né? Então vamos lá. 8 vezes 4, 32, né? 8 vezes 4, 32. Então aqui só pode ser 4. Correto? Por que só pode ser 4, galera? Porque não vai ter outro. Aqui só pode poder ser 4. E aí, nas opções, só tem uma com 4. Qual o gabarito? 46. 46,25. 8 vezes 9, 4 vezes 9, né? Estou maluco. 8 vezes 9, 36. Está maluco? Então, está aí, ó. 46,25. Ah, mas a conta. Gente, não precisa. Por quê? No momento que você chega que só uma está 4, acabou. Só tem uma opção com 4. Só pode ser a letra E. Acabou. Vai fazer outra coisa da tua vida. Ah, mas na prova eu vou tentar fazer. Tá, tudo bem. É um direito seu. Mas, cara, aluno do MPP, do método MPP, não vai fazer essa besteira. Vai direto, vai ganhar tempo e vai gabaritar a prova. Porque tu vai perder tempo fazendo essa conta. Eu já te dei poder pra você não fazer isso. Tá legal? E, ó. Olha o caso. Você seguindo esse método, olha o resultado que você pode ter. Passei na PMPE. Gostaria de agradecê-los pelo ótimo conteúdo, pela didática, pela força que os senhores nos proporcionam. Continuarei acompanhando o trabalho de vocês até chegar na PF. O matemática pra passar me ajudou a lidar com os problemas de cálculo e me motivou bastante. Pois, pensei que eu nunca iria conseguir aprender matemática. Mas, graças ao tio Renato de Marcos, consegui desenvolver o raciocínio de matemática. Muito obrigado por acima. Vamos derrubar essa bateria e bater até sangrar. Olha só, o cara do Vandson aqui passou e ele achava que nunca ia conseguir aprender matemática. E se você quer ter o mesmo resultado que o Vandson, eu tenho um convite pra você. No dia 29 de setembro, tá? Às 8 horas somente ao vivo e sem gravação, tá? Sem gravação, vale ressaltar isso. Sem gravação. Vai acontecer a imersão PMPE matemática. O que é a imersão PMPE matemática? Vai ser uma aula ao vivo, sem gravação, onde eu vou te mostrar o caminho pra você aumentar o número de acertos na prova de RLM. Opa, aqui tá errado, né? Equipe, aqui saiu errado, hein? Alô, equipe? PMPE, né? Não é necessário, não. PMPE, tá? PMPE. Alô, produção? Vamos prestar atenção aí, hein? PMPE, tá bom? Tira isso que é PMPE. Você vai aumentar o número de acertos na prova de matemática. Aqui tá, ó, produção. Que vergonha, vocês estão me fazendo passar, hein? Ai, ai, ai. Prova de matemática seja aprovada na PMPE, tá? Aqui, né? Na PMPE. Vai ser ao vivo, sem gravação. Importante aqui, tá aqui, ó. Imersão PMPE matemática. Vai ser ao vivo, sem gravação. E pra se cadastrar, o link tá aqui na descrição. Clica agora, cadastre-se, que no dia 29 vai ser sem gravação. Não adianta. Para tudo que tu tá fazendo e vem. Isso daí vai ser um conteúdo denso. Duas ou mais duas horas, no mínimo duas horas de aula, dando conteúdo pra você gabaritar a prova da PMPE. E, nós vamos, você vai ter uma grande oportunidade de ter acesso ao mesmo método que fez isso com o Vanderson, tá bom? Então, não perca essa imersão PMPE, porque você vai poder vir pro grupo dos 5% no curso da PMPE nosso, tá legal? Não perde tempo, cadastre-se aí, eu tô te aguardando. Pessoal, espero ter te ajudado com essa aula aqui. Foi um prazer e eu te vejo na imersão. Um grande beijo. Até a próxima.